Vamos lá? Você é a primeira parte ou a segunda e ela vai para a terceira, pode ser? Turn around, if not and never get rid of me, no, we ain't never come around Turn around, yeah, yeah, all you live? Agora você canta uma outra e eu faço a segunda parte Vocês vão passar daqui na vó, né gente? Só você! Ah, seu marido? Meu cu, já chupei vários Agora manda, qualquer uma aí eu ponho em seguida Listen, listen, let me have some fun, get my name to the top, make me feel like star Tá carregado, agora vai você com a outra e ele continua, com essa aqui Então, pra ele me queimar, vocês vão ver, tô com duas facadas aqui Vamos lá? Oh, yeah, ah, ah, I get it all Oh, yeah, all right, I get it all Oh, yeah, ah, ah, I get it all Oh, yeah, all right, I get it all Chega! É, uma boca deixar e eu vou sair no cu Caralho, vamos fazer um trieto As três vamos cantar Os sinos da igreja Oi, vamos agora umas três Ah, vocês estão assim? Vamos, claro, gente, que eu tenho aqui Como é o nome, menina? Ah, tá, eu sei, você achou que o nome é Chapinjada Pra Mão Pai de Santana, tanto pro Vita difícil Você comeu, ou seja, eu glória, corpete Daí toda essa velha de arruina Nada, happy, not satisfied Always complain for nothing Hopes and dreams are fading away So is gorgeous, wow Oh, no Porque ela sabe que eu cantei em hebraico Olha, gente, com a minha boa A gente vai estar cantando amanhã ao vivo No Boi na Brasa Agora pra caminhar, pra gente vir abaixo Vamos àquela, qual é? Qual? Aquela lá Aquela? Qual aquela? Que fala de Miami, Paris, Rio de Janeiro, Itaquela e Osasco Eu te abençoar? Onde é? Stand up Sunshine Sweetie жale With me Take me higher and higher To guide the light The night goes on and on The night goes on and on The power Que isso aí Eu ia a mais Hé R$%a R$%a Yo sé grã � Minha gente! Pequenos aplausos para Amanda! Jornalos! Lady Gaga! Antes de sair, muito obrigada, viu? Tem um bom microfone? Então, cuidado a sua ajuda. Olha, quem é que puser?